Só um não, um mês eu não tinha boas condições Na madruga trabalhava, de dia eu gravava Fazia os meus corres, depois eu editava Meus vídeos eram paia, nem o viralizava Muita gente dizia que eu não ia conseguir Mas mesmo assim fui à frente e não desisti Muitas vezes pensava em parar, mas minha paixão por carro